Mais um relato aqui, a estátua. Olá Ana, olá assombrados, como sempre eu sou a fulana e venho mais uma vez contar um relato que aconteceu comigo. Eu sou a mesma fulana que mandou o relato, meu avô chamou um defunto para o meu aniversário. Pode contar tranquila que se tiver nomes já estarão trocados. Bom, para começar, eu estava com 11 anos de idade quando isso ocorreu. O meu tio é um bandista e tem três filhos, e eu era muito próxima de um primo em específico. Em um dia normal, ele foi na minha casa me chamar para brincar de vôlei. Fui com ele até sua casa para pegar a bola. Como eu informei antes, o meu tio é um bandista e o seu terreiro ficava nos fundos da casa. Porém, já na entrada, já tinha ali umas estátuas. E para entrar em sua casa, tínhamos que passar do lado dessas estátuas, que na época eu não sabia quem eram. Mas hoje eu sei quais são. Tinha uma estátua de Emanjá, e outra de Zepilintra, e umas menores que eu não me recordo. Enfim, fomos passando pelas estátuas e eu cuspi para o lado. E o diacho do cuspe caiu no pé de uma das estátuas menores, que quando olhei era de um homem com a cabeça de bode. Pernas de bode, e ele estava sentado tocando flauta. Não, não é um fauno. Eu e mim... Não, não é um fauno. Eu... Não, não é um fauno. Eu tinha cabeça de bode também. Tá bom. Eu, na minha inocência, dei de ombros por ser apenas uma estátua, e entrei na casa para pegar a bola e para brincar. Ana do céu, do nada, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. A primeira é que, para sair, a gente pegou um atalho por dentro do terreiro do meu tio, que dava direto no quintal. E no terreiro tinha uma janela baixa. Meu primo passou pela janela, que não era nada alta. E na minha vez de passar, eu passei uma perna, e quando fui passar a outra, eu senti um empurrão. E voei pela janela, de uma forma que até hoje eu não sei como eu não quebrei o pescoço. Me levantei, e havia uns arranhões, assim, mas nada tão grave. Fui brincar, achando estranho o ocorrido, porque estávamos apenas nós dois lá. Mas deixei para lá, fui brincar. Quando já estávamos cansados da brincadeira de vôlei e de futebol, nós ficamos sentados no chão pensando no que fazer, né? E criança com a mente vazia, você já sabe, né? Só acontece o que não presta. E o que decidimos fazer? Pegar uma garrafa pet de refrigerante, prestem atenção, uma garrafa pet de refrigerante, e queimar a garrafa. Fui na minha casa pegar o fósforo e uma garrafa com o resto de refrigerante que estava embaixo da pia da minha casa. Voltei até onde meu primo estava, fomos para um local mais escondido, para ninguém ver o que a gente ia aprontar. Estava ventando um pouco, mas na hora que fomos começar a tentar queimar a garrafa, o vento parou. Meu primo arriscou o fósforo, colocou dentro da garrafa, e para nossa surpresa, a garrafa pegou fogo na hora, por dentro, bem rápido. E as chamas vieram direto no meu rosto, de uma forma tão violenta, que eu senti o calor no rosto, e caí sentada no chão. Por pouco aquilo não queimou o meu rosto. Eu fiquei sentada no chão, bastante assustada, e o meu primo lá, de boca aberta também, tentando entender o que aconteceu. E na hora me veio à mente aquela estátua, o que me deu um arrepio na espinha, e na hora eu comecei a falar bem alto. Tá arrepreendido em nome de Jesus! Não foi por mal, me deixo em paz! A cuspida não foi por mal. Meu primo ficou sem entender, e eu disse que eu não ia mais brincar, e que eu iria para casa. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe, que me mandou rezar um pai nosso, e nunca mais desrespeitar nada de religião nenhuma. Então, assombrados, para maior explicação, quando eu fui pegar a garrafa em casa, eu senti o cheiro do refrigerante de laranja. Como a garrafa poderia pegar fogo fácil e ainda vir direto no meu rosto? Hoje em dia, o meu tio não... Então, ela ainda tinha o líquido do refrigerante dentro? É isso? Hoje em dia, o meu tio não mora no mesmo local, e eu fico me perguntando se isso tudo tem relação com a estátua, ou foi tudo coincidência? Mas não explica o empurrão que eu senti, e uma garrafa com refrigerante pegar fogo tão rápido como se tivesse gasolina dentro. Deixem suas opiniões, e é claro, deixem o like. Beijos, Ana, saúde para todos da família e para os pets. Um beijo para você, muito obrigada. Mas você cuspiu por quê? Cuspiu em relação às imagens mesmo? Em relação, como se fosse um desprezo contra as imagens? Ou cuspiu porque tinha alguma coisa incomodando na boca e aí cuspiu de lado? E aí caiu o cuspe no pé da imagem? Ou teve ali uma intenção em ofender ou em demonstrar desprezo, alguma coisa assim? Que aí pode ter ofendido realmente, né? E aí às vezes queria dar uma lição, alguma coisa, tipo, não mexa, não desrespeite, não sei. A garrafa queimar? É bem inflamável, né? Mas com líquido dentro, refrigerante? Não sei, não sei.